Estamos recebendo ele, Luiz Basile, o cara que é campeão mundial de beat tênis. O cara que é paulista, né? Mas podemos dizer que radicado em Minas Gerais, tem tudo a ver com Minas. O cara, bicho, tá no topo do mundo. O cara é fera. Então, tô feliz demais de receber. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Basile. Obrigado, Lauro. Obrigado a todo mundo pelo programa. Agradecer realmente o convite. É um prazer. E, Basile, vamos lá, né? Como muitos gostam de dizer, começar do início, porque agora a gente já sabe onde você chegou. Mas como começou essa história? Quando que o beat tênis entra na sua vida, esse esporte que hoje virou uma febre, se estabilizou e hoje é realidade no Brasil? Então, conheci o beat, eu tinha uma... eu dava aula de tênis, eu joguei tênis profissional desde criança, joguei depois juvenil, depois profissional. Em algum clube onde é que em BH? Jogava, na verdade, eu cheguei a jogar na Dinames, eu comecei em São Paulo, no São Paulo, futebol clube. Depois, quando meus pais mudaram pra cá, eu vim pra cá. Aí eu comecei a jogar na Winner, mudei pra Contagem, aí comecei a jogar no Yuka, no clube Yuka. Aí tinha vários professores, o Adão, o Valmir, o William Masch. Faz parte da sua formação também. Faz parte da sua formação da base do tênis, que automaticamente depois virou pro beat tênis. E aí eu comecei a jogar no Yuka. Quando eu comecei, eu tentei jogar profissional, mas era muito caro, valia o pleno. Tipo, a gente... não existia torneio de tênis no Brasil, era um ou outro. Então eu tive que viajar a América do Sul inteira, eu tive que viajar pros Estados Unidos pra poder jogar. E no começo sai do próprio bolso, né? Ou de patrocinador, que é muito difícil, né? Na época, principalmente, já é difícil hoje, né? Você imagina isso há 20 anos atrás, quase duas décadas no negócio e tal. Então era mais difícil, então saia do bolso, era o pai trocínio, né? Meu pai me ajudava nisso aí. Sei bem. E aí eu comecei a dar aula de tênis, montei uma academia, chamava Na Quadra, e aí tentando criar projetos, eu tinha muito ócio criativo, né? Que a gente ficava muito tempo parado, dava aula de manhã, dava aula à noite, só ficava pra da tarde toda ociosa. Eu criei um projeto que chamava Na Quadra da Escola. Era um projeto que eu capacitava os professores de educação física em tênis, nas escolas, e a Red, uma marca, né, Red, patrocinava a escola com material esportivo. E aí a gente trocou nas três unidades do Santo Agostinho e um colégio em contagem, chamava Novos Tempos. E esse projeto foi, comecei, na época era Orkut, né? A gente divulgava no Orkut, um pouco do Facebook. Tinha comunidade no Orkut. Tinha comunidade no Orkut e tal. E aí uma professora de tênis do Rio de Janeiro me procurou, a Aline Sokolik. Ela me procurou e falou, ah, queria ser embaixadora desse projeto aqui no Rio e tal. Fui pra uma reunião com ela. Fizemos uma reunião, fui eu e um amigo. A gente participou da reunião e falou, ah, eu tenho muito interesse ser embaixadora do projeto e tal. Acabou a reunião. Vamos ver umas pra frente, né, o que vai acontecer. Ali acabou, na quadra da escola, acabou naquele momento ali. Ela virou assim, vamos fazer o quê? Vocês vão fazer o quê agora e tal? Falei assim, ah, vamos pegar uma praia, era uma sexta-feira. Falei, vamos pegar uma praia e tal. Ela falou assim, você vai fazer o quê? Ela falou, vou jogar beat tênis. Falei, o que é beat tênis? Falei, vamos lá pra você conhecer, quem sabe você não baixa uma bola lá e tal. E aí foi que eu conheci o beat tênis. Que ano foi isso? Isso foi em 2011. Não tem tanto tempo assim, né? Não. Em 2011, 12 anos atrás, né? Aí eu conheci o beat tênis e falei, preciso levar isso pra BH. Tem que ir pra BH, não tem jeito. E aí voltei pra cá, conversei com os meus sócios. Eu tinha um sócio numa... Eu tinha essa academia de tênis. E tinha uma empresa de eventos esportivos com sociedade, com o cara. Falei, velho, tem que trazer beat tênis pra cá. E comecei a fritar a cabeça dele. Não, beat tênis, beat tênis, tem que ser beat tênis e tal. Falei, então tá, vai. Cata branca pra você aí. O que você quer fazer do beat tênis? Comecei a procurar clubes que tinham quadra de areia, né? Utilizadas, imagino, pelo vôlei de praia, né? Nem futebol nessa época tinha. Aí fui no Yacht Club, ali na Pampulha. Pique, eu sei que tinha também. Fui no Serra da Moeda também ali, em Nova Lima. E aí a gente começou meio que a fazer desafios da galera do beat tênis contra a galera do tênis, desses clubes, entendeu? E aí que começou o negócio. Aí fomos pra cada clube e tal. Falei, peraí, vou ter que achar um lugar pra começar a montar uma academia. E aí eu criei a primeira academia de beat tênis particular do Brasil. A gente montou uma caixa de areia. Então o BH, então, tá nessa cabeça, nesse sentido de idealizar. Sim. Porque antigamente os caras davam aula em praça, parque e praia, né? Ninguém montou uma academia de beat tênis. Na falta da praia em BH, temos a academia, né? Falei, vou montar num lugar onde todo mundo respira atividade física. E era o Belvedere. Então eu fui pro Belvedere, montei lá, tirei uma quadra de tênis que tinha lá no meio do quarteirão lá. Sapecou a areia e vamos embora. E comprei a areia ruim, não sabia, areia de construção, quadra compactada. Areia grossa, né? É, mas era a única que tinha, então era ela ou ela, entendeu?